Caramba, Prato da Casa, ralou muito para conseguir uma oportunidade, difícil de se tornar titular, conseguiu, ultrapassou todas essas barreiras, conquistou o acesso contínuo, novamente já estava, da Série B para a Série C, e agora da Série C para a Série B. Qual o tamanho da realização, da satisfação, e o momento que você entende que se encontra individualmente diante desse cenário, às vésperas de, talvez, conseguir um mais de título para o time? É como você falou, batalhei, trabalhei bastante para chegar a esse momento, um momento maravilhoso, me orgulho muito de poder ter ajudado o clube que me colocou no cenário de futebol, que me deu oportunidade, só tenho que agradecer ao Botafogo, e quando eu entro em campo, eu entro para fazer história, para honrar essa camisa, que me deu muitas alegrias, e espero dar muitas alegrias ainda, então, o acesso, o primeiro objetivo foi conquistado, mas esse grupo não pode ficar só no acesso, acho que tem que buscar o título, é claro, respeitando o Cuiabá, fizemos um grande jogo lá, a proposta de jogo era essa, de trazer um bom resultado para cá, e eu acho que aqui em Ribeirão, com a porta da nossa torcida, a gente vai fazer de tudo, vai mostrar determinação, vai colgar com muita vontade e buscar essa final. Carlos, o time já foi bastante modificado no jogo de ida, e agora um pouquinho mais, mais uma saída do Filipe Augusto, dá para garantir um Botafogo competitivo muito forte no final de semana? É claro, o nosso grupo é bem forte, acho que tem grandes jogadores que conseguem suprir essas ausências, claro que a gente fica triste, triste e um pouco também feliz, porque são grandes jogadores, Série A, de volta à Série A, Série B, e o Thiago, que é uma ótima oportunidade na carreira, então, fico feliz por eles, por eles terem conseguido essa oportunidade, mas o João, que entrou, subiu a ausência do Thiago, acho que o que entrar ali na vaga do Filipe, também vai fazer bem feito, a volta do Pimentinho, a volta do Sérginho, então, são um grupo muito forte, um grupo bem unido, que independente de quem sair, vai dar conta do recado. Você, mais do Dr. Dom Lucas, até por ter tido a oportunidade de ter conquistado a magra de titular, está confrontando o ditado do Santos de Casa, não faz milagre, todos os atletas que nasceram no Botafogo, dificilmente tiveram oportunidade e vingaram o próprio Botafogo, não tiveram que sair para vingar no futebol de uma forma geral, você está contrariando tudo isso. Para os futuros, até quando é o seu contrato e o que você pretende para o seu futuro próximo na carreira? Como você falou, alguns jogadores tiveram que sair para ter o cenário do futebol, ter grandes conquistas, mas o meu sonho sempre foi aqui, sempre foi trabalhar bastante, esperar a oportunidade, mas eu espero, o meu objetivo principal é o título, mais uma estrela na camisa do Botafogo, eu não me preocupo com o contrato, acho que meu contrato vai até dezembro, mas eu tenho a cabeça muito tranquila, deixo isso com o meu empresário, com a diretoria, para me sentir o meu futuro, estou bem, cabeça boa mesmo para chegar a essa final e conquistar o subjetivo. O futuro é despertenço, acho que eu nunca trabalhei assim, de querer as coisas logo da maneira que eu quero, acho que Deus tenha o problema de cada um e tal, o que ele para já para o meu futuro, acho que vai ser o caminho certo para me entregar. Nesse dezembro. Carlos, a gente fez um levantamento de números, nos últimos cinco anos, apenas dois times começaram a semifinal jogando fora de casa e empatando em 0x0, esses dois times chegaram à final do campeonato, é um fator motivante, é um fator a mais que conseguir esse bom resultado fora de casa? É um fator muito importante, né? A Aroquiel é o que me informa a semana, é uma equipe muito forte, de bastante marcação, então a gente tinha que trazer um resultado bom para Ribeirão, e o jogo aqui também não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil como foi lá, e precisamos estar focados, concentrados o tempo todo, para garantir esse acesso, como foi o jogo do... para garantir a vaga na final, como foi o jogo do acesso contra o Botafogo da Paraíba, saímos perdendo, e muitos falaram que, nas estatísticas, poucos times tinham classificado, com o resultado desfavorável, então a gente também tem que ter essa consciência, que o segundo jogo é em casa, mas que a gente tem que fazer o resultado, e tem que ter tranquilidade, para não tomar o gol, e cabeça boa para passar para essa final. Como é que vocês conseguem se manter, não frio, porque não tem como ficar frio no jogo, mas se manter tão emocionalmente equilibrado dentro do jogo, a ponto de não perder as estribeiras, e partir com o ataque de 28, porque 47 e meio do segundo tempo estava acabando, vocês estavam desclassificados naquele momento, e mesmo assim o time não dava aquela blitz, aquele fechamento do adversário mesmo. Como é que mantém esse emocional dessa forma, cara? Primeiro é confiar em Deus, e o outro também é o grupo, acho que o perfil de cada um é, o pessoal é bem tranquilo e confiante naquilo que vai fazer, naquilo que foi feito, na semana bem trabalhada, um campeonato bem feito, com regularidade, então acho que a gente vinha falar na semana, que se o gol não saísse no começo, que ele ia sair de uma forma ou de outra, que a gente ia ter que lutar, ia ter tranquilidade, e não se desesperar, porque ia sair o gol, e foi no hallgots 47, nos meus planejamentos, no meu sonho, não queria que fosse daquele jeito, mas foi gostoso, e o grupo é bem forte enquanto isso, e tem um treinador também que passa a sua informação, passa a tranquilidade para a gente, e sabe a maneira de trabalhar, e sabe de cada jogador, então acho que é mais pelo grupo, é um grupo que sabe onde quer chegar, ou sabe o que é para ser feito, o que o Léo passou para a gente, então é ter essa tranquilidade, que se a gente fizer o nosso jogo, o que ele pede, as coisas vão acontecer, então foi isso que aconteceu no jogo da CES, e espero que aconteça na semifinal. Obrigado. 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 Obrigado.